Macaquinhos não soltam. À sua espera também, por exemplo, no Spotify. E o de hoje também. Ai que modernos estamos no Spotify. A maior parte das pessoas não adora marcar consultas e ir ao médico. Porquê? Demora-se imenso tempo, é desconfortável, dependendo do sítio pode ser caro e muitas vezes não saímos de lá necessariamente a sentir-nos melhor. Certo? Certo. Pois é rigorosamente pelos mesmos motivos que eu a veio ao Cabeleiras. Eu fui cortar o cabelo ontem. Estás me mexida. A última vez que eu tinha cortado o cabelo fui ver outubro de 2022. É lá. Há um ano e meio que eu não ia cortar o cabelo. Val, diz que ela está a gira. Estava a tentar avaliar as lianas. Não, mas o teu cabelo... Há um ano e depois. Ele agora está a pensar o antes. Tipo, como assim lianas de uma pessoa que não cortava não ia ao cabeleireiro? O meu cabelo é uma entidade separada. Há a Susana, com quem tu estás a falar agora, e há o cabelo que é outra coisa, que ele gera-se da sua própria maneira. Tem as próprias leis, é um estado. Sim, exatamente. É tipo Roma e Vaticano. É outra cena. Ele faz a cena dele. Por isso, não sei, ele cresce quando lhe apetece. Portanto, eu não gosto de ir ao cabeleireiro. Eu, aliás, ontem cortei o cabelo numa grande superfície e cheguei, fui comer, fui às compras, coisas que não precisava sempre engonhar. Tenho que ir lá abaixo dizer que é para cortar o cabelo porque, pá, não gosto. Ah, mas não tinhas marcação? Não, mas é num sítio que eu sei que não é preciso marcação. Muitas mulheres cortam o cabelo à primeira sombra de espiganço. Eu sou capaz de ter toda uma seada de trignotol e mesmo assim deixar andar a pensar. Está bom. Há poucos locais que me deixam mais desconfortáveis. Sobretudo, não foi o caso do sítio que eu fui ontem, mas sobretudo os sítios que são um bocadinho mais pipichos. Salão de hair and styling, trending, flapping. E tem que ser dito com esta fórmula. E eu fiz uma pequena dança que os ouvintes não veem, vão ter que imaginar. Eu não gosto de nada de ir a estes sítios, detesto tudo no ritual, detesto tudo o que acontece. A saber, uma pessoa chega e dizem para esperar ao lado de um biome estiloso com revistas. São sempre revistas de moda, supostamente para uma pessoa se inspirar, mas no qual as modelos parecem sempre ter o penteado de um troll que teve um acidente com uma máquina de afagar soalhos. Ou de perfumes também. Uma pessoa folheia ativamente, mesmo que saiba que vai só dizer que é para parar as pontas, mas a pessoa finge ali durante um bocadinho que está... Uma vez fui um cabeleireiro, um senhor que me garantia que me punha igual a Angelina Jolie. Igual. E eu pensei... E como é que isso correu? Não é possível. Não correu, eu não cortei o cabelo lá. Acabei por não cortar o cabelo lá. Somos depois apontados para a nossa cadeira onde nos perguntam, então o que é que vai ser? Enquanto nos observam com um misto de pena e nojo. Há uma coisa que me irrita muito quando eu vou cortar o cabelo. E mais uma vez, eu vou cortar o cabelo, se calhar, de demasiado em demasiado tempo. Mas as últimas vezes que eu fui cortar o cabelo, a pessoa que me vai cortar diz sempre Ah, este cabelo precisa de ser cortado. E eu pensei... E o que é que eu estou aqui a fazer? Não sei. Para não dizer outra coisa. Eu estou aqui sentada. Isso é para cortar o cabelo. Eu sempre disse... Tem que cortar o cabelo. Mas eu acabei de dizer que é isso que eu vou fazer. Mas às vezes ainda te oferecem antes um chazinho, um café, uma água. Que se tu não bebes logo todo fica com cabelos. Sim. Que é uma ideia espetacular. Portanto, nesta altura em que... Então o que é que vai ser? Eu fico sem saber o que responder. Porque tudo o que eu digo parece que me terei descritivo absurda. Parece que eu estou a tentar disfarçar que tenho o fashion sense de um lavrador da Idade Média. Eu não sei o que é que eu estou a pedir para fazer ao cabelo. Então saio que eu estou... Então, eu queria um escadeado na diagonal de modo que a hipotenusa seja mais curta que os catetos e os catetos fiquem mais longos. Porque eu não sei o que é que estou a dizer. Portanto, invariavelmente o cabeleireiro acaba por me sugerir algo que eu não percebo. E depois vamos fazer assim. Vamos fazer um brushing com bicho-efecto e a popa ao nível do core. Está bem. Pode ser. Não sei o que é. Estou me estudar isto, inclusive, em palavras de ginásio. O que é, mas vamos fazer... Eu não cabeleirei assim como sempre numa oficina a ter que saber os componentes do motor que eu concordo. E eu digo que sim por mim. Tipo, eu não sei o que é que está a passar mas eu vou dizer que sim. A seguir, lavam-me o cabelo perguntando mil vezes pela temperatura da água mas ignorando olímpicamente que me estão a fazer escorrer um rio de ouro para os olhos e a formar-me a banha de cascares da minha narina. E quando cai aqui para as descoço para as costas. Sim, sim, sim. A temperatura está boa, está. Mas o facto de eu tirar água no rio não é agradável. Não é exposto. O lavatório aquilo dá para mexer, não é? E eles puxam tanto para trás que o meu senhor fica quase sem respirar o ar. Não passa tanto. Eu doi-me aqui atrás hoje. O seu cabelo ontem. Doi-me aqui atrás do sítio em que ficou encostado. Mas um bom cabeleireiro põe aqui uma toalhinha. É verdade. O meu cabeleireiro só me queria despachar que é coisa que eu lhe agradeço. Depois volto para a cadeira de cabelo mudilhado e escorrido colado ao meu enorme crânio que tanta chatice deu à minha mãe durante o meu parto e olho-me ao espelho e não há maneira da pessoa depois lavar o cabelo e ele está a se escorrer da maneira da pessoa sentir bonita e inspiradora. A pessoa sente sempre um gremlin que comeu depois da manhã-noite. Depois começo-me a cortar o cabelo com a cadência de quem está a pintar um pólock na sua sala de estar sempre dando uns passos para trás para apreciar a obra. Vão-me pedindo opinião mas eu sei que não se deve dizer menos do que está incrível alguém que tem tesouras de pudar na mão. Por isso estejam-os a fazer o que estejam a fazer eu digo sempre que está ótimo sempre que está lindo. Depois perguntam-me sempre vai querer esticar e eu nunca quero esticar o cabelo eu não gosto de me ver com o cabelo esticado natural ou pode dar só um jeitinho às ondas. Só o cabeleireiro é sempre moco e ao meu, não, ouve sempre sim, estico-me o cabelo como se fossem longas lianas em África. E lá vão eles e fico uma hora a fingir que acho normal que me metam eletrodomésticos a escaldar junto a órgãos completamente dispensáveis como o meu bobo ocular. Não, tudo por esticar o cabelo. Claro. Horas depois, que me parecem dias está finalmente o trabalho completo o cabeleireiro faz aquilo de agitar um espelho na minha nuca e jamais acerta no ângulo é assim. Mas nunca acertou que está bom e eu estou a ver o reflexo do chão mas volto a frisar está ótimo? Está ótimo. Depois, pago o pico do porú e pago sempre mais do que era suposto porque há um preço marcado mas depois eles cobram então pus-lhe amaciador é 27. Sim, sim. Há água tenho que pagar a aguinha a toalha sequer a toalha tenho que pôr para lavar há sempre mais uns estes E como é que acabam todos os meus dias ao cabelareiro apanho o cabelo assim que me afaste de 50 metros no estabelecimento e repito isto de X a X meses. Mas olha estávamos aqui a comentar e reparámos que tu estavas ótimo e estávamos incrível e estávamos incrível e estávamos a guardar para o fim e alça estava a guardar a pessoa reparou para ele porque só voltava isto aqui é um ano e meio Paulo Tchau! Tchau!